Olá, apesar de todas as facilidades do Mongo, comparado com os bancos de dados, ainda existem, principalmente para iniciantes ou mesmo pessoas que queiram concentrar em outras partes do desenvolvimento de um aplicativo, parte do banco de dados pode ser melhorada. Como consequência, existem algumas bibliotecas, entre elas, nós vamos discutir rapidamente uma delas, chamada de Mongoose, que é utilizada para facilitar o trabalho. Como nós vamos ver no vídeo, o Mongoose possibilita que você crie, por exemplo, restrições dos dados que serão colocados no banco de dados. Por exemplo, você pode querer criar, ou seja, uma obrigatoriedade em um campo específico, ou você pode dizer que um campo tem que ser único, ou seja, não pode ter outros campos iguais àquele no seu banco de dados, como, por exemplo, o e-mail, o usuário, o que seja. Você pode fazer isso manualmente, criando isso manualmente no seu banco de dados, você pode criar códigos que vão validar para você antes, mas é aconselhável que você faça isso de forma mais simples possível e o Mongoose possibilita essa simplicidade. Caso você não queira usar o Mongoose, como alternativa, você poderia usar, por exemplo, o Compess, mas o processo de fazer isso ainda seria manual, apesar de que já ajuda bastante. Então, neste vídeo, vamos discutir a facilidade com que você tem ao você usar o Mongoose, como suporte ao Mongoose. Obrigado. 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 Olá, então vamos dar continuidade a esse conjunto de vídeos titulado Rapidinhas. Lembrando que o objetivo é sempre trazer algum assunto pontual sem entrar em detalhes. Então, fica sempre bastante coisa para explicar e o objetivo público-alvo serão pessoas que estejam trabalhando, por exemplo, nos seus aplicativos e não têm tempo para ficar estudando detalhes. Então, eu tento ser direto sem necessariamente entrar em detalhes, ou seja, eu peco nos detalhes ou nas explicações. Aqui eu tenho dois arquivos abertos, como sempre, eu estou seguindo o mesmo esquema dos vídeos anteriores, eu mantenho um arquivo aqui com o código já pronto, porque caso a gente tiver qualquer problema, a gente pode simplesmente recorrer para o que já está pronto, e um que eu vou construir com vocês o zero, para poder dar para efeito didática, mostrar como pode ser feito. Então, o primeiro passo que a gente vai precisar fazer aqui, a gente pode criar um arquivo chamado de db, que vai ser basicamente o nosso banco de dados, seguindo as mesmas ideias do vídeo anterior. Aqui eu separei em pasta, mas você pode fazer diretamente. Esse arquivo, ele vai ser uma espécie de caixa preta, porque ele tem detalhes aqui que não são complicados, mas não é objetivo do vídeo. Mas, basicamente, o que ele está fazendo aqui é simplesmente, vou explicar rapidamente o que ele faz, aqui ele importa o Google, aqui ele cria um sistema para poder ativar e desativar o seu banco de dados. Ou seja, o aconselhável é que sempre que você roda o aplicativo, quando você fecha, ou que você não precisa mais do banco de dados, é que você fecha a conexão. Isso não é obrigatório, mas é aconselhável. Aqui, basicamente, eu estou criando o link para fazer a conexão, então, o nome do banco de dados da coleção vem aqui, na verdade, o nosso banco de dados vem aqui no final. Se você for, depois a gente vai lá, você for criado, foi o seguinte, para a gente poder começar do zero, vamos colocar aqui o novos. Você vai saber que esse foi o que a gente criou. E o resto do processo é simplesmente o conceito de if, aqui, na verdade, a gente nem precisa disso, porque isso aqui é mais para caso você jogar em um ambiente de produção. Aqui, realmente, começa a mágica, é onde ele faz a conexão com o banco. Aqui, somente um conjunto de saídas que você vai ver quando for conectado. Esse aqui avisa que está conectado certinho. Esse aqui avisa que houve um erro. Esse aqui avisa que quando você desconectou. Aqui, aquela função que está ali em cima, que eu falei, para quando for desconectado. Então, aqui você tem a desconexão, é bem diferente. Tem o Node. Tem a desconexão quando acontece no... Aqui, se eu não me engano, esse aqui é para Linux. Esse aqui é para Hiroko, que é a plataforma que pode jogar. E um deles é para Windows. Nem sei se eu coloquei aqui para Windows, mas tem um deles que é para Windows. Acho que é esse aqui, ó. De qualquer forma. De qualquer forma, esse não vem no caso, porque esse é somente um sistema de mensagens. Então, a gente não vai entrar em detalhes. O próximo que a gente vai usar, a gente vai chamar... Você pode dar o nome que você quiser. Você pode... Chamar ele que você quiser. Vamos chamar de... Como você viu, o arquivo é extremamente simples. O que esse arquivo está fazendo é o seguinte, ó. Ele está importando o Mombos. Aqui a gente cria o que é chamado de esquema. Inicialmente, quando a gente vê pela primeira vez, isso parece ser difícil de entender, trabalhoso, mas uma vez que você pega a manha, pega o jeito, é bastante útil e fácil de usar. E, na minha opinião, assim, como você pode ver em outros vídeos que eu fiz, você pode fazer conexão direto com o Mombos. Isso é possível. E você pode perguntar, por que eu vou adicionar uma camada de complexidade? Mas acredite que o código é um... É um aplicativo maior, ou seja, um aplicativo grande. Pode ser contraprodutivo você deixar qualquer dados ser jogado no seu banco de dados. Ou seja, você permitir qualquer coisa ser jogada lá dentro. E pode ser contraprodutivo você ter de validar você mesmo em todo momento, sabe? Então, o Mombos, você já faz isso com o Simples Import aqui, ó. Simples Import, você consegue fazer todo o processo. Aqui, o que a gente está fazendo é o que a gente chama de esquema. Basicamente, você está definindo o que você quer do seu dado. Ou seja, toda vez que a pessoa tenta jogar dados no seu banco de dados, a gente tem que respeitar esse formato aqui, ó. Esse que a gente fez aqui é o formato mais detalhes. Esse de baixo aqui é o formato mais simples. Ou seja, você simplesmente falou que vai ter que ter um e-mail. Esse e-mail tem que ser um string. Simples assim. O de cima, você falou que vai ser o nome. Ele vai ter que ser o string, igual o de baixo. Ele vai ser um campo obrigatório. A pessoa não tem como fugir. Ele vai ser um campo único. Ou seja, se você já tiver um e-mail no banco de dados, você não pode ter outro. Olha só a vantagem e facilidade com que você consegue fazer isso. E tudo assim, como é dentro do seu próprio código. Você não precisa ir lá, não precisa sujar a mão com o banco de dados, não precisa mexer com outras plataformas. Tudo aqui dentro você já impede que o usuário faça qualquer tipo de manobra. que possa comprometer o seu banco de dados. O próximo arquivo, vamos chamar ele de... Lembrando que esses nomes são arbitrários. Você pode escolher o que você quiser. Pronto. Só para a gente testar ok, deixa eu... Lembrando que o Node tem que ser instalado. Você acha vídeos no YouTube explicando como instala, não é difícil. E aí deu um erro aqui, eu acho que já sei o que é. Não, deu erro aqui, ó. Porque lá no anterior eu estava usando uma pasta. Isso que está dando basicamente, ó. No diretório atual, encontre o DB. Que é esse de cima aqui, ó. Está vendo o nosso plano de dados. Está vendo? Não pode achar o módulo Mongos. Esse eu já esperava. O Mongos, na verdade, ele é... O Mongos, ele é... Ele é uma biblioteca. Tem que ser instalado, como qualquer outra biblioteca. Então, é... NPM. Ó. Mongos. Olha aqui, está vendo? Essa mensagem que é o Mongos conecta. Essa mensagem vem desse arquivo aqui, o DB. Ele que faz o trabalho. Deixa eu ver se está funcionando. Está vendo aqui, ó. Mongos desconecta. Mongos também. As mensagens estão vindo aqui, ó. Elas vêm todas aqui, ó. Esse DB. E tem truque para ser para Windows, para Linux. Está tudo aqui feito. Abre novamente. Olha que interessante, ó. Eu tentei colocar de novo. Se você ver aqui, ó. A gente está usando com peça. Caso você... Aqui, ó. Uma luz. Posso ver o que a gente salvou lá. Aqui, está vendo? Tentei salvar de novo. Ele não deixou. Porque eu dei uma mensagem de erro avisando. Mas vamos ver. Vamos deletar aqui. Então, a gente está aqui, ó. Esse é o nosso arquivo. Basicamente. De novo. Você importa. Mongos. Que você já fez anteriormente. Neste caso. Aqui, se você observar. Que anteriormente. A gente usou. Mongos. A gente importou ele. A gente usou um método chamado schema. Neste caso. A gente usou um método chamado model. Então, a partir do momento que você... Que você... Se você observar aqui. O DB. No final. Você está vendo aqui, ó. No finalzinho. Ele está... Ele está chamando. Esse arquivo. MyData. É esse aqui, ó. Está vendo? Esse arquivo aqui. Então. Então. Na verdade. Ele está rodando isso aqui. Então. Você cria o que a gente chama de esquema. 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 E quando você fala. Você coloca aqui, ó. Modo. Que é o mesmo que você fazia anteriormente. Coloca o nome dele. Ou seja. Esse nome aqui. Tem que ser o mesmo nome. Que está lá no outro. E o esquema está sendo passado aqui, tá vendo? Então. Ele basicamente meio que armazena para você. Então. Você vai e pode. É. Chamar ele aqui, ó. Diretamente. Uma segunda opção também. Que é. É. Se você quiser. Também resolve também. É você. Chamar esse MyData diretamente. Mas. Não é o que a gente vai usar. Mas. O importante de manter em mente. Que aqui. Tá vendo? Ele aparece aqui embaixo. Aqui, ó. Você poderia ter pego isso. E ter colocado aqui, ó. Também dá. Também. Entendeu? E se você observar aqui, ó. Quando eu chamo. É. 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 Eu não estou associando isso a nenhum rodeado. Porque o objetivo não é a gente usar isso. A gente somente pegar todo o código que está dentro. Aqui em DB. E carregar ele. Como se ele estivesse aqui, ó. Entendeu? Basicamente. Isso que você pode fazer. E. E. Principalmente pode parecer um pouco estranho. Mas é bem fácil. Quando você pega o jeito. Então. O que está sendo feito é o seguinte. Ó. Eu estou criando um novo. Eu estou criando um novo. Um novo dado. Você pode fazer separadamente. Ou pode fazer de novo. Ele é um objeto. Esse MyD. É daqui também. Você que chamou ele aqui. O MyD. O que você quiser. Você colocou os campos. Os campos certinho. Mandou salvar. Certo? Ah. Isso é algo específico do Mongos. Caso você. Viu os vídeos anteriores. Se você fosse fazer. Por exemplo. O mesmo. Usando o Mongo. Você teria que fazer. Insert One. Tem um vídeo anterior. Rapidinho. Sobre isso. Neste caso. Eu uso o Safe. Que é o que não tem. No. No. Não tem no anterior. Mas. Eu não vou trazer aqui nesse vídeo. Mas. Esse mesmo truque de Safe. Pode estar em várias outras ocasiões. Porque. Por exemplo. Nos vídeos anteriores. Eu mostrei. Para você fazer. Para você fazer. Certas. Certas. Manipulações. Tinha de fazer. Fora. Depois. Jogar no banco de dados. De novo. Aqui. Você vai fazer com um simples Safe. Você fazer isso. Mas. Não é o objetivo desse vídeo. Ah. Então. Salvou. Lembrando. Que isso aqui. Um sistema de promessa. E. Da uma mensagem. Aqui. No final. A mensagem está ok. Ou. O cat. Que é a mensagem. Dando o erro. Porque esse erro. Que você vê aqui embaixo. Você vai ver aqui. Se você tentar. Vamos lá. Tentar salvar. Não vai conseguir. Tá vendo. Esse erro. Que está aparecendo aqui embaixo. Aqui. Vem do cat. Tá vindo daqui. E. Esse erro. Está avisando. Para você. Que já tem. Um. Lá dentro. Com esse nome. Tá vendo. E agora. Lembrando. Ó. Aqui. Se você tem. Um. O nome. Mas vamos por. Que você não passe esse nome. Vamos por que você não passe. É. Tá vendo. Tá vendo? Mas ele não salva, só que nesse caso a gente não mostrou a mensagem Não mostra a mensagem, mas deve ser algum problema específico Mas qualquer forma ele não salva, não permite, mas deveria mostrar a mensagem Depois de descobrir o que está acontecendo, mas de qualquer forma ele não salva Ou seja, não deixa passar Isso é porque aqui você colocou o campo obrigatório Então pessoal, é isso aí que eu tinha que trazer para vocês nesse momento Espero que esses conjuntos de vídeo estão sendo úteis de alguma forma É isso aí, um velho abraço a todos, tchau!